Babi Souza Duas taças, roupas tiradas E aquela noite não sai da minha mente Essas mensagens de madrugada Tá apaixonado ou tá carente? Calma não se emociona Já tá com ciúme do que nem é seu Calma não se emociona Já tá com saudade do que nem viveu Mas se quiser até chamar Chama eu, chama eu, chama eu Tô perigosa Um beijo no pescoço e um tô na minha mão Criminosa Querendo te matar de amor Te prender no colchão Mas não se apaixona não Mas não se apaixona não Só faço amor sem envolver o coração Tô perigosa Um beijo no pescoço e um tô na minha mão Criminosa Querendo te matar de amor Te prender no colchão Mas não se apaixona não Mas não se apaixona não Só faço amor sem envolver o coração Mas não se apaixona não Mas não se apaixona não Calma não se apaixona Já tá com ciúme do que nem é seu Calma não se apaixona Já tá com saudade do que nem viveu Mas se quiser até chamar Chama eu, chama eu, chama eu, chama eu Tô perigosa Um beijo no pescoço e um tô na minha mão Criminosa Querendo te matar de amor Te prender no colchão Mas não se apaixona não Mas não se apaixona não Só faço amor sem envolver o coração Tô perigosa Um beijo no pescoço e um tô na minha mão Criminosa Querendo te matar de amor Te prender no colchão Mas não se apaixona não Mas não se apaixona não Só faço amor sem envolver o coração Tô perigosa Um beijo no pescoço e um tô na minha mão Criminosa Querendo te matar de amor Te prender no colchão Mas não se apaixona não Mas não se apaixona não Só faço amor sem envolver o coração Mas não se apaixona não Mas não se apaixona não Explodiu, papai! Já pode fazer dívida, hein?